Uma ameaça foi detectada Yae, yae, DJ GL do PC Solta a putaria, porra Ah, que delícia Bota de boca, mas anda por vida louca Vem com vida louca Mas anda por vida louca Vem com vida louca Vem de boca, de boca, de boca, de boca, de boca Vem de boca, de boca, de boca, de boca Vem com vida louca Vem de boca, de boca, de boca, de boca, de boca, de boca Vem com vida louca Vem com vida louca Vem com vida louca Vem de boca, de boca, de boca, de boca, de boca, de boca Esse é o bondido 157, famoso chefe das notas Aqui tem cartão clonado, tem uísque, tem maconha As piranha me ama, ama o meu dinheiro Por isso foda-se, madame, cheio de ódio, só no pelo Por isso foda-se, madame, cheio de ódio, só no pelo Ela não liga se tá no beco, ela não liga se tá na rua É na luz do mundo, tá procurando aventura Empurra-chuca vurra-chuca Vai 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 E aí Não há dúvida de zessem Ha 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 ha